Oi, façadão, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô ótimo, hoje é dia de limpeza Ai, fubá do céu, aonde eu vou parar com essa vida? É só limpar, limpar, limpar? Eu falo a verdade, o pobre só vai achar a paz mundial O dia que achar um banheiro que seja autolimpante Que nem fogão, que diz que fogão é autolimpante Eu nunca vi o meu se limpar Nunca vi o meu passar uma buchinha debaixo do sovaco Mas hoje, hoje, fubá do céu Ai, faz a tacomila brindita aqui Trouxe uma receita indescritível Que diz que chega a derreter a chujeira Derrete o encardido, derrete o musgo, derrete o barro A hora que ela falou isso, eu pensei Mas que situação que deve estar esse banheiro dela, não? Ela deve obrar numa gruta, porque não é possível Um negócio desse Tá certo que o nosso banheiro chuje, mas não chega num ponto desse Mas se limpar a gruta da mulher, há de limpar o nosso banheiro também, fubá Porque diz que é uma receita milagrosa Olha, quando essas mulheres põem a palavra milagrosa Você já pode saber, que o golpe tá aí, que é quem quer, né, querida? Mas vamos testar, fubá Porque vai que funciona Pelos ingredientes, parece que funciona assim Mas antes de testar, fubá, se inscreva nesse canal Vou ficar tão feliz de se inscrever Tô limpando o seu banheiro Que tá fedido, que eu tô sentindo o cheiro daqui Se inscreva, fubá do céu Vou ficar louco de feliz Não seja aclamecido Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo de limpeza E daí eles chamam a gente pra cá Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo, boba E vamos que vamos Bom, primeiro de tudo, fubá Pegar o caneco aqui Esse aqui é um caneco da época que Cleópatra Limpava a privada dela Que ficava atrás da pirâmide do Egito Que eles moravam numa casinha ali Entre a segunda pirâmide e um coqueiro A hora que apertava a desinteria de madrugada Ela saia num pialo correndo em volta da pirâmide Que era só berro da coitada Tinha dia que não dava nem tempo de chegar Ela fazia no caminho mesmo Depois enterrava que nem gato faz na areia, né? Então nós vamos precisar, fubá De 900ml de água Deixa eu pegar aqui na bica, aqui debaixo Colocar aqui 500ml Lembrando que essa receita não é só pra banheiro, fubá É pra azulejo É pra piso É pra rejunte Qualquer lugar que você coloque piso Porque pobre tem mania de piso, né? Tem pobre que coloca piso até na parede Na frente da casa Ô raça Vou pegar aqui mais um pouco 500, quantos que eu falei? 900ml? É isso? Vou colocar aqui 900ml certinho, fubá Agora nós vamos precisar Cadê o negócio aqui? Mas cara Gente Socorro É, mas é Tava demorando Não separar as coisas, produção Eu não sei o que vocês fazem aqui Sinceramente Tava vontade de fazer pular Vocês tá assim Ó, nós vamos colocar, fubá Duas colheres bem cheias de sal Esse sal eu peguei lá na casa da mãe Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Fubá, pode ser sal grosso? Não, que isso aqui não é banho de descarrego, querida Você quer arrancar o corpo ruim Então você vai dar encruziado Não é nesse canal Coloca aqui Uma colher de sal Duas, né? Que eu falei pra vocês Que a nossa amiga feiticeira aí me distraiu a coisa aqui Duas colheres bem cheias, fubá É o único sal que eu tenho na minha casa mesmo Falei mais da outra Mas estão quase precisando pegar sal grosso pra terminar a receita E mexa bem, fubá Que esse daqui é pra sargar a boca da bactéria que tiver no seu banheiro Que ela vai sair cuspindo Você fecha a janela e ela não volta mais Dá uma mexida E esse aqui nós vamos levar no fogo, fubá Que tem que esquentar Daí enquanto nós vamos fazer na outra parte Esse aqui já vai queimar na labareta Deixa eu colocar aqui então Lembrando que a mulher disse Que essa é a receita pra uma limpeza Ela falou que não é bom guardar Diz que toda vez que você for limpar Você vai ter que fazer Então se você tava pensando em fazer pra vender Você já pode tirar seu cavalinho da chuva Agora, fubá Numa outra vazia Que você vai usar pra limpeza Você vai colocar Meio vidro de água oxigenada Quarenta volumes Daquela de descolorir pelo mesmo Aquele cachucha passa no sovaco Então eu vou colocar aqui, fubá Cuidado pra não pular no seu cabelo Pra não descolorir tudo Quando você sair lá fora, sua vizinha chamar você de diabo loiro Quem lembra do diabo loiro? Tá no grupo de risco, fubá do céu Coloque aqui, quarenta volumes Se for um dia que você vai descolorir sua perna Sua barriga Seu bigode Algum pelo que você tiver pra descolorir A parte, a metade pro seu corpo E a metade pra limpeza Que no final do dia Você tá linda, loira, japonesa E com banheiro cheiroso Sua casa vai virar um espetáculo Se saindo na frente, a turma pensa que é a Madonna que mudou do bairro Agora quer dizer o nome da Madonna no SPC Serasa E já vê do que se trata Vamos colocar também, fubá Um copo desses de beudo Que eu não sei como que esse copo veio parar aqui em casa Um dia eu tava no bar No outro dia esse copo tava no meu armário Eu acho que é um brinde que eu recebi lá, né? Eu tenho certeza que eu não voltei com o copo grudado na mão sem perceber Um copo inteirinho, fubá, de vinagre, de álcool Toma cuidado pro seu marido Que é cachaceiro, bebedor, vadio Alambique, pudim de pinga Não vê isso daqui E achar que é um lavrado de pinga Dar um bote na sua mão e mandar pra goela Que a hora que ele beber, ele vai sentir o sabor E ele vai sair tossindo que nem égua com tuberculose Você vai escutar até o relígio Ele vai saindo dando cor esse pinote pro ver da casa E não vai saber o que que tá acontecendo É um copo inteirinho, fubá Não tenha dó do vinagre Nem que você fique com a salada sem sabor O importante é que seu banheiro tá com dignidade, né, fubá? Coloca aqui também E vamos precisar, fubá, de 5 colheres de detergente Desses de lavar louça Eu vou pegar daqui porque não tem detergente novo aqui em casa E já viu, né? A pobreza tá batendo palma na porta da minha casa aqui É 5 colheres, fubá Pode ser da cor que você gostar Eu só tenho do amarelo A sorte porque tem mulher que dá receita na internet Eles querem escolher até a cor do detergente Vocês já viram? Meu Deus do céu Então eu vou colocar aqui, ó Uma colher Diz que não pode ser o sabão em pó Porque senão é muito escorregadíssimo É perigoso você colocar o pé escorregado até a boca no chão do banheiro Daí a hora que seu marido chega Você tá com o banheiro limpo Mas daí você vai sorrir pra ele Seu marido sente um vazio na sua boca É o semotrano, o gombo da goiaba 2... Quanto que é, gente? Vocês ficam conversando Eu perdi aqui 5 colheres 3... Mas tá valendo, né, fubá? Banguela sim, mas encardida jamais 4... E 5, fubá E vamos mexer aqui, ó Mexer delicadamente Porque a mulher falou que não pode fazer espuma Então eu vou mexer devagar Gente, esse negócio há de funcionar, né? Porque, olha, meu vaso, por exemplo Tá numa situação Que se eu vi eu fui sentar lá E escutei um grito Levantei a bactéria Ou eu pra mim Colocou as duas mãos na cintura Assim, parecia um bolo de café Não é porque que nós estamos bactéria Que nós estamos obrigados Vivendo uma chujeira dessa daqui Eu dei descarga na cara dela Pra ela prender Ô racinha É bom essa água oxigenada Que você colocou aqui, fubá Que é bom pro seu ralo Que tá cheio de pelos A visita bate o zóio Pensa que é uma peruca Que cai no chão do banheiro Já dá uma descolorida Já dá um aspecto diferente Pro seu banheiro, né? É um ralo peludo sim Mas são pelos loiros, queridos O ralo da xuxa, né? Pronto, fubá Já mexeu aqui Agora você vai pegar a água Que tá fervendo Ó, e tá mais quente Que a piscina do satanás Você tome cuidado Pra não pular essa água Não sei, fubá Porque senão Você vai sair correndo E gritando Que nem uma cabrita Pro meio da rua Porque a água tá pelando de quente E diz que é assim mesmo Tem que ser água quente Olha lá E vamos dar uma mexida aqui também Porque senão é perigoso o taiá Senhor glorioso Você tem que jogar água fervendo Num banheiro O banheiro tem que tá muito encardido Demais, gente do céu Olha, nem banheiro de rodoviária Eu nunca vi a turma jogar água fervendo O mais importante é limpar, né, fubá? Mexa bem Agora você tem que ter certeza Que misturou os ingredientes E agora você vai pegar Uma coxinha, fubá Ou uma vassoura Não sei como você gosta De limpar seu banheiro E vai usar essa água aqui Enquanto ela estiver quente Só toma cuidado Pra não queimar a ponta Dos seus dedos Vamos lá pro banheiro Então vamos ver se funciona Bom, vamos testar aqui No chão do banheiro Fubá Aqui ele já tá mandando um beijo Deixa eu jogar o produto aqui É pra jogar e dar uma esfregada boa Presta pra não estar fazendo espuma Nossa, o cheiro é ardido Ardido que nem o vinagre Deixa eu pegar essa buchinha Da uixi aqui Que eu acho que essa aqui É melhor pra limpar banheiro Esfregar bem, fubá Pra não deixar reagindo aqui Daí enquanto reage Vamos dar um talento no vaso Que a coisa tá feia aqui também Jogar o produto na bucha aqui O meu banheiro Tá lembrando rodoviária Você bate o cheiro aqui E você sente saudade De andar de ônibus O bom é de ter vinagre E água que você já nada Na misturinha É que você já faz a limpeza descalço Se tiver algum cobreiro Alguma frieira Algum impinge Já vai curando ali No ato da limpeza Vai ressecando qualquer ferida Aproveitar pra limpar o ralo Também que tá parecendo Boca de porco Tá feia coisa, fubá Ai, fubá do céu Esfreguei Mas esfreguei Como se não houvesse amanhã Bom, já se passaram aqui Uns 15 minutos Eu deixei reagir bem Porque o meu banheiro Tava mandando beijo Vamos repassar, fubá, então Olha lá, gente do céu Que cardo amarelo Que tava Crente aos pais Mas vamos ver se limpa Esse canto aqui Não é o que limpe Meu Deus do céu A marcona da Havaiana Aqui, ó O crachá de pobre Gente, não é urina Aquilo ali não, viu É o produto Ai, o produto Gente, ó Ele realmente limpa o banheiro O rejunte Ele deu uma clareada boa No rejunte Meu, que tava assim Meio, né Mas Eu vou ser sincera com vocês Eu não voltaria a usar Esse produto, não Não que ele não funcione Ele funciona Mas ele não é melhor Que você jogar um sabão E dar uma esfregada Outra coisa que eu não gostei Ele não tem cheiro gostoso Fubá Por causa do vinagre Dá a impressão Que o beldo dos pilos No seu banheiro E com cheiro ardido Fubá Depois que você limpa E repassa Você tem que tacar um cheirinho E outra Não faz espuma Eu não sei o seis Mas parece que o seu produto Não fizer espuma Não me deixa satisfeito Bom, mas vai do seis Fubá Se você quiser tentar Vocês tenta aí Na casa do seis É bom mais ou menos Pro rejunte Mas agora no resto Nada com sabão Não faça, né querido Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Espero que vocês tenham se divertido E matado a curiosidade Do seis Sobre essa receita Tem mais uma Fubá Pra banheiro Que olha Eu vou falar bem a verdade Pra vocês Eu não sei nem o que parece Eu vou trazer A semana que vem Ou na outra talvez Aguarde, fubá do céu Mas aqui embaixo Tem playlist Tá lotada De vinte por seis Dê uma olhada Aqui do lado Tem dois vídeos Pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir Até aqui mesmo De coração E sorria sempre Fubá do céu Seu banheiro Pode dar uma repimboca Mas o importante É que você vai flipar Não vai? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau